Os sistemas, os principais cadastros da Previdência já foram migrados, como é que está essa situação? Perfeito. Bom, a data prévia tinha, quando eu assumi, tem ainda, dois TACs, dois termos de ajuste de conduta, um envolvendo o Ministério da Previdência e os sistemas, tanto da Receita, sistemas previdenciários, mas que envolvem o INSS e a Receita, e o Ministério do Trabalho, toda a incorporação, desenvolvimento e incorporação dos sistemas do Ministério do Trabalho, que antes estavam na Datamec, que, por ordem desse TAC, o acordo do Ministério do Trabalho com a Previdência, com a Dataprev, deveria ser incorporado. Então, nós nos focamos, nesses três anos, nisso. Claro, tem um bando de outras coisas e muitas coisas de soluções de investimento, de processos, de estruturação para fazer isso acontecer, mas o grande foco da empresa foi isso. Eu vou tratar disso separado, porque são processos distintos que acho que é importante explicar. O Ministério do Trabalho, depois de três anos, nós entregamos todos os sistemas, finalizamos a implantação nacional, conseguimos ter alguns ganhos processuais muito efetivos para o Ministério do Trabalho. Por exemplo, nós conseguimos unificar o cadastro de ofertas de emprego nacionalmente, pela primeira vez. Então, agora o Ministério do Trabalho tem condições de saber exatamente quantas vagas estão sendo ofertadas na sua rede CINE, na sua rede de estruturação própria. Antes de vocês entrarem lá, inclusive, o Ministério do Trabalho trabalhava com alguns cadastros na base de planilha Excel, planilha Word. Não tinha acesso aos seus sistemas, não tinha acesso à inteligência, se limitavam a entregar dados já estruturados para o ministro e apenas isso. Então, agora eles têm um sistema que antes demorava 40 dias para ter a resposta da concessão, sai online. Então, com batimento automático aos nossos outros sistemas de benefício e isso acelerou muito o processo e possibilitou o Ministério do Trabalho ter uma economia no seu processo e uma, mais importante que a economia, um grau crescente de certeza que o benefício está atingindo quem a ele faz direito. Então, isso é um elemento muito importante e devemos encerrar, a greve está impactando alguns dos prazos agora nessa reta final, mas devemos encerrar o processo ainda este ano e encerrar com sucesso esse TAC junto à doutora Raquel Branquinho. Então, esse é um lado da história. O outro TAC, o TAC que você citou da migração, ele foi um elemento fundamental para a empresa. Ele possibilitou que a empresa avançasse, se reestruturasse, crescesse num caminho de conhecimento, domínio da tecnologia de plataforma baixa de maneira extraordinária. Agora, em termos da tecnologia, ele sofreu muitas correções de rumo. Então, muitas das coisas que eram premissas, que eram vistas como o caminho a ser seguido quando ele foi assinado em 2008, hoje se modificaram, outros caminhos foram tomados e eu vou explicar mais ou menos por onde a gente caminha. Mas é importante dizer que o acompanhamento constante do TCU, o acompanhamento constante do Ministério Público, o acompanhamento constante da CGU e dos clientes faz com que essa trajetória tenha sido uma trajetória negociada e de muito sucesso. E é importante reconhecer que há muitos atrasos no processo, inclusive porque novos sistemas foram entregues. Então, a grosso modo, nós estamos falando nessa migração de três grandes blocos de sistemas, que a gente chama informalmente de sistema, mas na verdade é uma multiplicidade. Um bloco é o KINIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o que está mais adiantado, ele já está totalmente entregue e está passando pelo processo de implantação nacional. E aí, essa implantação, ela também é modular, porque o sistema KINIS é um sistema muito complexo, que envolve dúzias de módulos que vão sendo implantados dentro de um portal. Só para situar a pessoa que vai nos assistindo o vídeo, o KINIS, qual é o objetivo do KINIS? O que ele faz na Previdência? O KINIS é o grande cadastro que registra toda a vida laboral das pessoas, as informações necessárias para a Seguridade Social, as informações necessárias para os benefícios sociais. Ele tem, entre outras coisas, por exemplo, 13 bilhões de registros de vínculos e remuneração. Então, a remuneração de todo assalariado, todo mês é declarada pelo empregador, pela GFIP, na Caixa Econômica, e nos é enviado para compor o histórico das contribuições previdenciárias das pessoas. E, não só isso, tem endereço, tem alterações, tem registros de vínculos familiares. É uma complexidade que cobre cerca de 67 milhões de pessoas hoje no Brasil. Isso representa 70% da população economicamente ativa e está em forte expansão, não só pela expansão da economia, mas também pelo esforço de formalização do mercado de trabalho que o Brasil está passando. Então, toda essa formalização crescente faz com que o KINIS se expanda de maneira muito mais acelerada do que o mero crescimento vegetativo. Isso é um ponto importante, inclusive, para essas correções de rumo que eu mencionava. Então, o KINIS, que é esse primeiro bloco, já foi totalmente entregue e está sofrendo o processo de implantação. Isso deve continuar até meados do ano que vem, começo do primeiro semestre, porque é uma implantação complexa, estamos falando de mais de 1.400 agências, integração com os sistemas do MTE, que eu já mencionei. É uma das bases da gestão de todas as políticas públicas do país, é o KINIS. Esse sistema, teve uns 30% dele, sofreu a migração, a conversão para a plataforma baixa dentro do processo de migração, e os outros 70% foi desenvolvimento novo da casa, estruturado nas nossas unidades de desenvolvimento e já totalmente entregue. Isso fez com que essa transição foi reduzindo o consumo dos mainframes. Então, pela primeira vez, nós conseguimos diminuir o uso que fazíamos dos mainframes. E isso é fundamental por quê? Porque a premissa que possibilitou a gente sair desse enrosco que eu mencionava no preço do aluguel foi Vamos comprar as licenças, vamos comprar as máquinas, vamos ser proprietários, pagar um custo de serviço, de suporte e manutenção. Então, o contrato saiu de 3 milhões e 600 mil mês para cerca de 700 mil mensais. Isso como custo permanente. Claro que isso implicou no investimento de 60 e poucos milhões. Aí você já, inclusive, relatou os números no passado. Isso permitiu que a empresa, pela primeira vez, estancasse o patamar de crescimento do mainframe, porque a estratégia ia esvaziando o mainframe. E essa estratégia já se comprovou. Nós conseguimos, com a saída de cerca de metade do quinis, que é o que a implantação já permitiu, reduzir, liberar mais de 30 mil pontos de função, que aí foram investidos, por assim dizer, alocados nos outros dois sistemas, que eu vou falar daqui a pouco, que ainda estão passando pelo processo de migração. Então, de uma maneira muito mais escalonada e tranquila, ao invés de crescer, como fazíamos a cada 2, 3 anos, a capacidade do mainframe, nós estamos transferindo a carga do mainframe para a plataforma baixa, por meio da entrega de novos sistemas, por meio da migração, e alocando essa capacidade para os sistemas remanescentes. E no final, provavelmente, ficaremos aí, já que somos proprietários, podemos, de maneira muito tranquila, alocar uma base de dados remanescente, que permite, não só o acesso a esses dados antigos, mas também contingenciar os últimos núcleos para poder ter uma segurança ainda mais elevada. Antes de você entrar nos outros, uma questão, você levanta uma questão. O quinis, ele roda em Brasília, Rio, São Paulo, onde é que é? O quinis roda, principalmente, no Rio e São Paulo. O Rio é o site primário e São Paulo, o secundário. Ele não era para rodar em Brasília? Não. Não. Brasília houve uma decisão, já há um bocado de tempo, que seria, digamos assim, os nossos sistemas mais ágeis. A operação pesada da casa deve ficar equilibrada entre Rio e São Paulo, um fazendo o backup e o contingenciamento. E Brasília são os projetos mais dinâmicos, são contratos menores, são uma multiplicidade maior de... Brasília tem condições de ser um site, digamos assim, menos engessado e com uma agilidade de resposta tecnológica melhor. Essa é a vocação que nós estamos construindo em Brasília. E os outros dois cadastros, como é que estão? Que pés estão? Os outros dois não têm por característica tão essencial serem cadastros. São muito mais sistemas operacionais. O outro grande bloco é o bloco da receita, receita previdenciária. Com a unificação da receita, nós continuamos sustentando todos os sistemas que antigamente eram da receita previdenciária. Esses sistemas são os que estão sofrendo a migração clássica que tinha sido planejada. Exatamente esse é o foco da migração no momento, o mainframe batizado de MV2. Mais de 80% do código foi convertido. Já estamos trabalhando com o ciclo de testes e implantação para substituir. Temos um pequeno atraso, um impacto que ainda nos preocupa, mas isso está escorregando para o começo do ano. Então a expectativa é que no começo do ano o MV2 sofra o mesmo processo. Claro que, e isso foi uma lição muito dura, aprendida, que aquele foco muitas vezes que a gente tinha de que homologou está entregue é absurdo em quem sustenta operações do tamanho que a gente sustenta. Está entregue o dia que estiver implantado no último rincão. E quando eu falo implantado, a questão não é, obviamente, mais como todos os sistemas são web, ir lá e colocar qualquer cliente na máquina do cara. É sustentar o volume crescente de transações simultâneas que esses sistemas exigem. Trabalhando com cenários de rede ruim no interior, uma série de fatores, mão de obra que você tem dificuldade. No caso do MTE, o cenário não é de rede ruim. No caso do MTE, em alguns lugares, é sem rede. É, e módulos offline e transações via suporte físico. Então, de fato, é impressionante isso. Essa é uma questão que depois a gente vai conversar mais ainda, a questão da rede de telecomunicações. Mas, voltando à questão dos sistemas, do cadastro, a maior dificuldade era justamente você trazer aquela linguagem do legado lá e transformar isso numa coisa mais palatável hoje em dia? A questão não é nem palatável. Qual foi a decisão tomada? É fazer uma conversão para Java estruturado. E Java estruturado é, digamos assim, um Java sem as vantagens do Java. E aí você tem uma espécie de Java Ball, uma transformação que você não tem as vantagens do Java e o único ganho que você tem é poder rodar em plataforma baixa. Então, qual que foi o objetivo disso? O objetivo, e isso vai, é importante essa observação, porque eu vou falar do terceiro bloco. O objetivo disso era libertar a empresa desse contrato. Então, a decisão não primou, na minha opinião, por uma eficiência total tecnológica. E essas foram as lições que foram aprendidas. Agora, repito, esse processo foi fundamental para reestruturar e redirecionar a empresa. Então, eu acho que se há críticas possíveis das opções tecnológicas tomadas, eu acho que não há nenhuma crítica possível, quanto a que isso foi necessário e fundamental para a gente sair daquele marasmo anterior. Então, em outras palavras, quer dizer, essa questão do Ministério Público, do TCU ficar em cima, foi o pontapé para a empresa sair daquela situação de estagnação que estava. Exatamente, exatamente. Então, esse foi muito positivo. Eu não diria o mesmo sobre a opção técnica que foi colocada. Mas isso não é relevante, porque, afinal de contas, como você brinca muito, não sendo uma pessoa de tecnologia, para mim o importante é o processo. E o processo foi extremamente positivo e saudável para a empresa. A tecnologia em si, se eu fosse avaliar hoje, a ideia de que a gente ia passar, porque era um pouco essa a ideia, ia passar todo o nosso código por uma máquina de moe carne, e ia sair alguma coisa muito útil e eficiente do outro lado, não se comprovou. A jabuticaba, os sistemas legados que são únicos, mexidos ao longo de décadas, sem documentação adequada, com padronização abaixo da crítica, que são sustentados muito à base de fita crepe e clipes, a hora que isso passa convertido, traz todos esses defeitos. Porque a máquina ali, de transformar em Java, não transforma o código em um código padronizado, em um código eficiente, em um código inotimizado. Ele replica e permite que rode na baixa. Então, esse processo, eu tenho questionamentos. Mas o processo do TAC foi exatamente como você descreveu. O pontapé que possibilitou à empresa se transformar de maneira bastante profunda, bastante radical, e consolidar esse processo de recuperação decidido em 2005, que passou pela decisão do governo de reinvestir na empresa, e agora está nos permitindo ter condições de discutir tecnologia muito a sério, de corresponder e entregar para os nossos clientes, expandir a nossa base de clientes. A nossa visão é ser a empresa de processamento de dados pública, que cuida da área social do governo. Essa é a vocação, são esses os nossos dados, essa é a nossa expertise. Então, essa área social, ela está extremamente carente de informatização. Políticas públicas enormes e complexas, como a que o Brasil quer produzir, precisa de um grau de eficiência operacional que só é alcançado pela TI. E isso estava faltando e precisa cada vez mais acelerar. O impacto social disso era muito forte para o governo, para a imagem do governo. Não só a imagem, a imagem até é uma consequência posterior. O impacto social disso é que o governo não tinha certeza, e hoje tem muito mais certeza, que está pagando os benefícios que as pessoas têm direito, para quem efetivamente tem direito. Isso é fundamental quando você está discutindo uma rede de segurança social ambiciosa, abrangente e profundamente necessária, como o Brasil quer e precisa. Então, nós temos pouca margem para errar. E benefícios pagos de maneira injusta, inadequada, as fraudes, só podem ser coibidas no volume que a gente fala, nós estamos falando de 28 milhões de benefícios por mês, com TI de uso intensivo. E as estruturas anteriores, a forma como eram organizados os sistemas, não permitiam esses avanços. Então, o novo KINIS, isso é muito importante, ele faz o quê? Porque ele tinha antes os mesmos 67 milhões de pessoas, porque foi crescendo continuamente, mesmo durante o processo, só que organizados em cerca de 2 bilhões de registros. Hoje ele tem as 67 milhões de pessoas organizadas em cerca de 19 bilhões de registros. Então, isso é uma quebra, uma construção muito mais granularizada, que permite você aplicar inteligência e retirar conclusões, prevenir fraudes, e até mesmo trabalhar num processo de gestão de dados, dados abertos, todas essas questões com muito mais propriedade. Há uns anos atrás, eu me lembro que o FMI vinha ao Brasil e sentava no Ministério da Fazenda, sentava com o Ministério do Planejamento e tinha dados sobre a Previdência brasileira que, curiosamente, o governo, às vezes, até desconhecia. Quer dizer, hoje você tem condições de, amanhã, se você quiser, fazer uma determinada estatística e levantar algum dado social que seja importante para o governo divulgar. Não, vamos lá, de tudo é processo. Antes, eu tinha um sistema que não permitia isso. Hoje, nós temos um sistema... Para o governo brasileiro. O que era feito pelo FMI, o que é feito pela extração, aqueles discos que se vendem lá na Santa Efigênia, eram dados muito questionáveis e eu não confiaria neles nem, assim, em absoluto. Então, tem muito mais, digamos assim, o potencial do espetáculo do que propriamente confiar. Hoje em dia, mas lá atrás o Delfinete usou muito desses dados. Mas usar dados, usar dados bem, não tem nada a ver com a qualidade dos dados. Tem a ver com a mestria e você citou o mestre. Então, né, o que eu quero dizer é que, assim, eu não confiaria na capacidade de extração do FMI também. O que eles fizeram foram algumas análises inteligentes em cima de dados que eram nossos. O erro é nós não teríamos feito, não era a capacidade de extração. O que que está organizado? Digamos assim, a estrutura de acesso a esses dados está organizada. O que que falta ainda e é algo que estamos enfrentando agora. O ferramental de qualidade, de extração, de BI, de Business Analytics, de análise preditiva, esse tipo de coisa que está sendo implantado na empresa, não é algo que a gente já tenha maestria e domínio. Então, sim, está nos planos, sim, tem aquisições já realizadas, sim, estamos fazendo várias experiências e processos. Mas se a sua pergunta foi, você faz isso amanhã, não. Eu vou fazer isso gradualmente. Não até mais curtos, seis meses, um ano, já vamos ter os primeiros resultados. Rodrigo, e em relação ainda a essa questão, antes da gente pular para outros assuntos. Você falou que ainda esse ano você tem conclusão de alguma coisa. O MTS estará concluso esse ano. O Quinis deve estar concluso até o meio do semestre que vem. A Receita, esperamos que antes disso, não tenham ainda claro o processo de implantação. Estou falando mais do processo de conversão e colocada em produção. E o CV3, a folha, esse vai ter um prazo muito mais longo. Só que, à medida que eu tirei o Quinis dos mainframes, à medida que eu tirei a Receita dos mainframes, nós temos condições de sustentar a folha no padrão atual, com um custo bastante razoável, por quatro, cinco anos. Não durará tudo isso. Eu acho que essa é uma tarefa, é um sistema grande. Temos condições aí de um ano e meio, dois anos, entregá-lo. Mas as condições de segurança para rodar dentro de uma capacidade operacional da empresa, com a aquisição dos mainframes, estão todas dadas. Mas você está rodando um novo sistema ou você está rodando em paralelo com o sistema antigo? Como é que está sendo esse processo? Sobre a folha? Sobre o Quinis, sobre todos os... Não, no Quinis o processo foi fortemente em paralelo. É tudo em paralelo. Parte do problema é isso. A migração de dados, só da GFIP, que é um volume gigantesco, demorou meses. Então, há um processo de equilíbrio, de conectores, de extratores, que fazem a correção tanto da alta para a baixa, quanto da baixa para a alta, por sistema, por cliente. É um desenho de uma complexidade impressionante. E isso foi o grande desafio que a empresa enfrentou. Tivemos que rodar tudo simultâneo e, às vezes, mais de uma cópia. É um processo e tudo isso com validação, homologação, foi um esforço hercúleo que ensinou muito a casa. E é nesse sentido até que eu falo que o avanço tecnológico da capacidade nossa de gerenciar a plataforma baixa está sendo muito palpável. Claro que a entrega de novos sistemas com esse volume, nós estamos praticamente reformando todos os sistemas da Previdência. E isso faz com que tanto a casa quanto o INSS vivam tempos interessantes, naquele sentido chinês da palavra. Tempos difíceis, muita instabilidade nos sistemas, muito processo de implantação e recuo para equilíbrio. Uma das deficiências que a gente está enfrentando muito é a capacidade de testar nos volumes operacionais que a gente tem. Porque a hora que você está falando de 5 mil, 10 mil, 25 mil acessos num dia, isso com acessos longos, simultâneos, com batimento online, como eu mencionei do MTE, você está falando de uma robustez operacional que foi muito desafiadora conseguir entregar. E a integração disso tudo, essa coisa do online, faz que seja um pesadelo gerenciar. Por quê? Porque para um sistema, para tudo. Porque é tudo integrado. Então, eu preciso, para conceder o benefício do MTE, eu preciso fazer o batimento do Gini, senão eu não tenho essa qualidade. Então, essa integração, essa interoperação que está definida no desenho, na arquitetura, é parte de um pressuposto que é muito complicado, que é assim, que TI funciona. E não é bem assim. O processo, ele precisa de tanta estruturação lógica, padronização seguida, que qualquer desvio dele faz com que essas instabilidades ocorram e precisam ser gerenciadas. Isso também, nessa questão toda, também envolve algum tipo de resistência do trabalhador da Dataprev ao novo? Olha, no começo, encontramos muito isso. Não é só resistência ao novo. Isso que nós falamos que íamos fazer, você registrou um monte de presidente, um monte de direção falando o que ia fazer. Então, começa, não é nem uma resistência ao novo, é uma dúvida de que, dessa vez, a coisa vai, de fato, andar. Superado isso, sim, tem resistência ao novo. Será que eu vou ter lugar nesse processo? Será que eu vou ser qualificado para isso? Será que o que eu sei fazer há muito tempo... Então, esse processo de discussão, de colocação, de chamar as pessoas a enfrentar e dominar o novo, é um processo, um desafio constante, certamente. E isso tem muita ajuda e a coisa avança muito quando você começa a ver resultados. E, obviamente, como você também noticiou, alguns dos caminhos, alguns dos conceitos, como a própria aquisição dos mainframes, assustaram muita gente. Inclusive, porque não tinha sido feito, a Unisys nunca fez isso no Brasil, quase não tinha feito isso nem nos Estados Unidos. Então, foi um processo de muito convencimento e negociação e que assustou muita gente, porque essa era uma saída que ninguém tinha estruturado. E aí, a aposta nisso e depois ver isso dar certo, faz com que mais pessoas superem essa resistência e consigam caminhar numa direção conjunta. Mas, sim, você tem que superar muitas resistências, sim, de todos os dias.